Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-NEXT GAMEPLACE, tô de volta no Euro Truck depois de bastante tempo que ele ficou parado aí E a gente vamos voltar aí no mapa RBR pessoal, para a nova versão do jogo aí Então aí o segundo cara aí né, que do mod aí, falou que a gente ia pegar um caminhão da MEN aí Ou da DAF primeiro, eu peguei esse daqui só pra gente começar Deixa eu dar uma olhada aqui Aí pessoal, beleza, tô só dando umas últimas arrumadas aqui Porque fiquei bastante tempo sem jogar Aí eu acho que deu uma mudada de tudo nos gráficos aí, agora tá mais bonitinha É, então vamos pegar o nosso trabalho rápido aqui, nosso mercado de trabalho eu ia falando Vamos ver aqui São Paulo Guarulhos Descendo aqui ó Mapa RBR São Paulo, São Paulo não Não, a gente vai sair de uma empresa e só levar em outra São Paulo Sorocaba São Paulo Sorocaba Esse daqui é pra rodoviária, ó Se tiver... Tiver... como que diz? Ônibus Você pega o busão e vai pra... pega uma viagem aí Tem bastante pra rodoviária, ó São Paulo Sorocaba São Paulo Dover, aí já é São Paulo Sorocaba São Paulo Guarulhos Dá uma olhada aqui, pegar uma carguinha Mais ou menos São Paulo, São Paulo, aí ferrou, hein São José dos Campos São Paulo, São José dos Campos Vamos pegar São Paulo Sorocaba, aí Vamos ver se tem um caminhãozinho mais legal Aqui ó, vamos de Scania Pegar aí Se tiverem outra viagem aí Vocês estejam falando pra onde a gente vai Vocês viram que tem pouquinha entrega Mas ao decorrer aí É... Conhecendo mais lugares Então tá aí, ó Estamos levando aí, então, uma carga de... Tanque reserva, 11 toneladas Com essa Scania bem da hora Ó, bem bonita Faz tempo que eu não vejo esses caminhão do... Do Eurotruck Só jogando American Truck Esse daqui não tem GPS Não tem que usar esse GPSzinho aqui do lado Então, primeirinha Vambora A Scania tem um áudio meio baixo Deixa eu dar uma... Uma arrumada aqui nesse áudio aqui Pra ela não ficar com o áudio muito baixo A gente ouviu o ronco do motor, né Então vamos lá Viagem então para Sorocaba Olha o tiozão aí, ó Paciência, sumiu Opa Caramba Desacostumei Então vamos lá O que é aquilo ali? Aí é umas... Ô caramba Passei o sinal vermelho, velho Não deu multa Ali é aquelas paradinhas de ônibus, ó Eu acho, né É, parada de ônibus mesmo Então vamos lá Pegando a estrada aí É... Destino ao Sorocaba Tá bem cheio a mão que vem pra São Paulo, ó Bastante gente vindo pra São Paulo Pouca gente indo pra esses lados que eu tô indo Vamos ver aqui o negócio É Sorocaba, né Que a gente vai É Sorocaba mesmo Acerto Então vamos lá Bom pessoal Faz bastante tempo que eu não trago o Eurotruck A gente ficou Bastante no American Truck É... Também não tinha mapa aí legal Mas o RBR já é... Já é alto nível, né cara Já é um mapa mais divertido aí pra gente tá... Tá viajando Então aí eu resolvi trazer de volta Ó, os gráficos do Eurotruck é bem inferior ao... Do American Truck, olha Nova mensagem de banco Eu criei a conta agora Por isso que... Veio mensagem Aí é o banco Oferecendo os empréstimos dele Querendo ferrar Esse trem tá com limitador, velho Pera aí Só pode Jogo Isso daqui eu não gosto Limitador do caminhão Aí ó É, o caminhão chegou em 90 por hora Ele parou de embalar Pô Ó o busão indo aí Poderia já ter um busão incluso, né velho Automático aí do... Do mapa já Tem umas carguinhas Eu já vi Olha lá, ó Aquela carga ali é diferente, eu acho Sei lá Faz tempo que eu não jogo O Eurotruck atualizou tanto E eu sem jogar Só deixava ele atualizando Aí eu acabei Não vendo atualizações de carga Essas coisas Nem sei se aquilo ali é do jogo ou não Aí eu vi já da Kaiser Isso daí eu sei que não é do jogo Já vi carga da Kaiser Brahma Induzindo o bruto aqui Vamos lá Carinha tá segurando, hein velho Pelo amor de Deus, cara Tá com o pé preso Esse cara tá atrás daquele ônibus ali O ônibus não anda, ó Esse cara tá de carro Em vez de limpar e ultrapassar logo Não Aí ó Agora o busão limpou pra eles Ah Dá seta pra lá Vixe, vai ter pedagem aqui, ó Ah não, não é pedagem não Agora eu quero ver O que esse cara do carrinho vai fazer Deixa eu vir pra cá Pra ele não ficar sem rodovia Eu ia Caramba É pedagem, velho Nem tá marcando aqui, ó Vamos pelo sem parar Porque nós é foda, velho Eu e o busão Nós é zica mesmo do bagulho Da hora, hein Só passa de boa Barueri Semáforo, velho Na rodovia Eurotruque tem hora que eu vejo Umas coisas meio bizarras, velho Ó Tiozinho do carro lá Quase lascou na traseira do caminhão Vai seco desse jeito Que você volta moiado Sem Scan, ó Tá bem bonita Eu tô estranhando um pouco os gráficos, né, velho Tô acostumado com os gráficos do American Truck Ah, esse tá bonito, tá bonito É a polícia que tá ali atrás, velho? É não Achei que era O carrinho vermelho lá atrás Dá a impressão de ter os luminosos em cima do carrinho azul da polícia rodoviária Tipo assim, o carro azul fica parecendo da polícia rodoviária E o vermelho lá atrás Deu a impressão de ter os luminosos Ué Vai encostaram de mim, velho Porque eu tô indo aqui de boa Cada coisa, velho Passar pra cá Scania Vamos ver quando você marca a velocidade zero Não marca Deixar Deixar assim, ó Não, deixa É bom deixar o consumo de combustível Aí, ó Porque a gente tá sempre olhando o combustível que tem Vão lá, caminhãozinho Vambora Falta 91km É uma 114km por hora Eita, caramba 114km por hora Eu nem tinha reparado, velho Uma pista de 80km Isso é louco Se eu tô a 120km Imagina aquele carro lá Ih, esse aqui tá me ultrapassando Conseguiu não, ó Tem que ir cortando aqui Pra gente não perder esse embalo bom Que tá o caminhão, ó Corta aqui também É ruim, velho Depois que o caminhão perde o embalo Ferra tudo Vixe, aqui ele vai voar Vai criar asa o caminhão aqui Olha, olha Vamos lá 148km por hora, velho Que da hora Bem cegada a viagem Por enquanto tá bem tranquila Não sei se um lerdo Resolviu fazer uma cagada Aí, ó Limpou ainda, velho Maravilha Olha Não faltava esse carrinho Ah, moleque É sorte demais Olha o tiozinho do Golf E do Celta Aí tudo abriram o caminho Pra gente, velho Agora o do Carrinho Eita, pega É uma pegadinha bem de leve Dá pra gente A gente aqui Não é esporte Igual o fi Igual o motoboy O que é que é Busboy Olha, olha Ô caramba Olha Freio de mão Freio de mão Freio de mão Minha nossa Caramba Doido Olha o cara do carro Ainda é pilantra Não tem pra esperar A gente voltar Caramba Quase tombou o caminhão Doido Bom, vamos lá Foi só um susto Não tem o que temer Esse canela tomba fácil No Eurotruck Beleza Sorocaba Já estamos na cidade De Sorocaba Já, rapidão Vamos, tio Vamos ver aqui Olha o cara Fela da mãe Eu tomei Olha Menos 585 Conto Trani Top Trani Top Que que é isso Será Uma empresa Bem da hora Bustos Ipiranga Cidade de Sorocaba Né Mas Empresinha Aquele Trani Top Parece Nome de Academia Nossa Empresinha Aqui na frente Nossa Agora que deu Que Sorocaba Foi descoberto Passar Nesse semáforo Aqui Que ele Tá Verde Vamo Lá E é Isso Aí Chegando Aí No Nosso Destino Em Sorocaba Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Né Se vocês curtiu Aí Dê aquele like Se vocês não foram inscritos Aí no canal Inscreva-se Pra estar recebendo Todos os novos vídeos Do canal Pessoal Vamo tentar Estacionar esse caminhão Tentar só Viu pessoal Não tô garantindo Que eu vou conseguir Fazer essa proeza Eu acho que não vai dar bom não Esse aqui não é meu dom não Pessoal Ser caminhoneiro Já não é meu dom A gente faz umas cagadas Mas ser caminhoneiro Não é nosso dom não Freio de mão Coloca neutra Desliga o bruto Eu ia falando o bucho O bruto E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Dê aquele like Se não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo Todos os novos vídeos E é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto